Olá gente, tudo bom? Como vocês já leram aqui no título do vídeo, hoje é pra falar de comprinhas, sim, comprinhas fashion Porque a Camila tá muito fashionista, muito blogueirinha de moda E me acompanha lá no Instagram Vem que eu tô sempre postando foto de look Vocês sempre me perguntam, Camila, onde você comprou essa roupa? Enfim, gente, eu não sou muito ligada à moda Até porque o foco aqui do canal é maquiagem Mas confesso, né, como toda mulher, a gente sempre dá um negocinho assim Que quer comprar tudo Só que eu tô bem econômica Só que esse mês eu me permiti comprar umas coisinhas e eu vim mostrar tudo pra vocês Então se você quer conferir quais foram as minhas comprinhas do mês É só que a gente não vai assistir no vídeo Vou começar falando da bota que eu comprei esse mês Pra arrasar no look que eu postei lá no Instagram Quem me acompanha lá viu Quem montou o meu look, esse look aqui que eu vou deixar maravilhoso Foi a minha amiga personal, Tainá Vargas Gente, eu comprei essa botinha aqui por indicação dela Ela falou que ia super combinar com o look que estava na moda Que era tendência E eu amei porque eu quase não uso bota Eu falei, ah, vou me arriscar Ela tem o cano curto e fica bem apertadinha Que parece que estica Mas não estica muito não É tipo um corinho E eu comprei na loja Estilos Quem é daqui da cidade Agora abriu uma Estilos em Alcântara Esse foi R$ 49,90 Se eu não me engano Ainda falando de sapato Eu comprei esse tênis Que ele é super fashionista Prata Só que o tênis ele veio pela metade Como diz Tiago Gente, esse tênis assim, ó Acho que é tendência agora Eu já vi alguns tênis nesse estilo Não sei qual é o nome Mas ele é parecido com a Muller Só que é tênis Entendeu? É prata Tem um lação aqui Um laçarote Bem fashionista E esse tênis super fofo Super fashion É da Contramão E ele foi R$ 219,00 Mas eu gostei bastante Tô amando Tô adorando usar Ele é super fashionista Então combina com tudo Junto com o tênis Eu também comprei essa calça Flair Essa calça que sabe Que tem essa boca assim Bem grandona E ela é acinturada E ela fica muito bonita, gente Eu preciso diminuir só um pouquinho Porque a pessoa aqui é baixa Mas olha Ela é pequenininha Do meu tamanho E eu amei, gente Essa calça aqui Ela vestiu muito bem Eu mostrei lá no store Quem me acompanha no Instagram Viu, né? Que tá sempre ligadinha Ela ficou muito bonita Eu tava doida por uma calça assim E eu nunca encontrava Por causa do meu tamanho Porque além de ser magra Eu sou pequena Então essa aqui, ó Ficou ok E eu paguei R$ 219,00 R$ 29,00 R$ 39,00 Não sei Foi salgada também Mas eu acho que valeu a pena Porque vestiu super bem E eu nunca, nunca Ii encontrar uma calça Do meu tamanho nesse estilo E falando de baratinho Agora eu vou mostrar pra vocês Essa blusinha Que eu comprei Na Meliello Que também é uma lojinha Que tem aqui em São Gonçalo E Niterói Que é essa blusinha de veludo E ela foi R$ 30,00 E eu tô doida pra usar Fazendo sobreposição Eu ainda não sei Tá com etiqueta Outra comprinha também Que eu fiz super baratinha Foi essa blusinha aqui Que eu tô usando Que é essa blusinha transparente E foi R$ 20,00 Na lojinha Ali na Trindade Próximo ao universo Gente, é uma lojinha Onde vende malha Vende roupinha da moda E é bem baratinha Essa daqui foi R$ 20,00 Ainda falando de comprinhas fashion Eu comprei em Alcântara Na loja Belíssima Belíssima é o nome da loja Nessa loja tipo Muvuca Que você encontra de tudo Esse esclote aqui de veludo Gente Por R$ 12,99 Esse daqui é uma ótima opção Pra quando você quer gravar vídeo Eu comprei esse cropped aqui Rosinha E esse daqui Preto Na Forever 21 Forever 21 Eu comprei na promoção Da etiqueta rosa Essa regata aqui Básica Cinza Bem cavada do lado Eu já usei E comprei também Esse cinto E a blusa Gente Foi R$ 27,00 E o cinto R$ 14,00 Só que a compra Sai no valor Da peça Com valor maior Então no caso Saiu os dois Por R$ 27,00 Na C&A Adoro C&A Agora eu me controlo Antes eu comprava Muito mais Eu comprei Essa blusinha aqui Que ela é Rosinha Rosê O rosê Tá super em alta Meu guarda roupa Está se resumindo Preto Branco Cinza E rosê E é uma regatinha Normal Só que ela tem um brilho Acho que no vídeo Não vai dar pra ver E foi R$ 39,99 Também comprei Essa t-shirt Bem grandona E essa daqui Foi R$ 29,90 E esse detalhe Aqui também É de camuça Acho que tá dando pra ver Aí no vídeo E eu amei Tô doida pra usar Também comprei Esse shortinho Imitação de couro É uma imitação Mas enfim Eu gostei bastante Ele tem um bolsinho Aqui Parece ser shortinho De ficar Em casa Shortinho de esporte Mas eu gostei Eu não ia levar não Mas Thiago Me convenceu E foi R$ 49,99 Pra C&A Eu também comprei Essa carteirinha aqui Que eu achei bonitinha Ela é rosê É uma carteirinha Mais chiquezinha Assim que eu vou deixar Pra usar em ocasiões especiais E foi R$ 19,99 E pra finalizar Eu comprei essa bolsa Eu comprei essa bolsa Lá no centro de Niterói Na loja do Xing Ling Porque eu adoro Essas lojinhas E foi R$ 45,00 R$ 45,00 Essa bolsa aqui Bolsa Bolsa sacola Que fala Sacola Não sei gente Comenta aqui embaixo Que eu sou péssima Pra moda E também comprei Um acessório Que é meu relógio Aqui ó Da Cássio Beijinho Camelô Que foi R$ 25,00 Mas ele Já tá no estado Que Mais fácil Ter comprado original Foi isso gente Essas são as minhas Comprinhas Fashion Espero que vocês tenham gostado Comente aqui embaixo Se vocês gostam de conferir Comprinhas Tá bom Que aí no ano que vem Quando eu comprar As coisas Eu venho aqui Compartilhar com vocês E é isso Não esqueça de deixar Aquele gostei Que é muito especial Se inscreva aqui no canal Pra não perder vídeos novos Tem vídeo aí todo dia Nesse mês de abril E me acompanhe lá Nas redes sociais Pra poder conferir As fotos dos meus Looks que eu vou postar E é isso Um beijo E até o próximo vídeo